Música 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 todos os livramentos no caminho das suas vidas. E dê uma ventanha e o ganga Foi no alto da serra E dê uma ventanha e o ganga Foi no alto da serra E dê uma ventanha e o ganga 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 Foi no alto da serra E dê uma ventanha e o ganga Foi no alto da serra E dê uma ventanha e o ganga 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 Quem disse toda a verdade? Amigo, ela não se engana Porque ela é como giracinha Aqui, moça, é aquela que vem passando pela avenida É a moça bonita, toda vestida é chita Aqui, moça, é aquela que vem passando pela avenida É a moça bonita, toda vestida de filha Eu sou a rosa dela da caunga Reventou o botão de pé e amarei a chata-cuba Legal Fructure 我們的 música É a moça bonita, toda vestida A de prensa em seguida For real, real gitti Eu sou a rosa dela Obrigado.